E aí pessoal, beleza? Aqui tá falando o Bruno do canal TechWave E no videozinho de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer a instalação e a configuração do emulador de Nintendo Switch, o Hildings, no PC de vocês pra rodar lisinho, certo? Caso você veja nesse vídeo só atrás dos links mesmo, eu vou deixar eles aqui nos comentários, no primeiro comentário fixado Coloquei os links direto pra download, sem aquela putaria de você ter que clicar em um milhão de link e abrir aquele monte de aba pra baixar Então eu só peço a ajuda mesmo de vocês, dando aquele likezinho, curtindo o canal e compartilhando se possível E bom, sem mais delongas, que eu detesto vídeo longo, já falei demais aqui, bora pra instalação Bom galera, o primeiro passo é vocês, nesse site aqui, o Hildings App, e fazer o download do emulador em si, né? Então eu vou clicar aqui em download, ele baixa bem rapidinho, beleza? Eu já criei uma faixinha aqui na minha área de trabalho, chamada Nintendo Switch, eu vou salvar nela mesmo Então, o que a gente vai fazer? Vou abrir aqui o Nintendo Switch, né? Abrir a faixinha lá A gente vai extrair esse arquivo, beleza? Vou dar um extrair aqui No caso eu tô usando o InRAR aqui, se você não tiver o InRAR você pode usar o descompactador do Windows mesmo Vou deletar esse arquivo zip aqui, porque não tem necessidade dele continuar aqui, né? Só gerando arquivos pro meu PC E ele já vai estar aqui o nosso emulador, é esse daqui, Hildings App, Hildings.exe Se você quiser mandar um atalho dele pra área de trabalho, porque quando você faz a instalação ele não abre na área de trabalho Você pode vir aqui, ó, dar um... Como eu tô usando o Windows 11, é só eu clicar aqui em mostrar mais opções E vim aqui em enviar para a área de trabalho Ele vai criar um íconezinho do Hildings na minha área de trabalho Mas fora isso, é só você clicar aqui e já vai abrir o emulador de vocês, beleza? Só que acontece A primeira vez que você abre o emulador de vocês, ele ainda não tá com... Totalmente configurado Você precisa fazer a instalação do Farmware dele e das keys Eu vou ensinar como você faz isso agora, beleza? Primeiro vamos fazer o download dos dois, tanto do Farmware quanto das keys Você vai acessar esse site aqui, que é o prodkeys.net Barra Hildings Trás Farmware V3 Também vou deixar na descrição E vamos fazer o primeiro download aqui do Farmware Eu sempre pego a última versão, então aqui tá nessa versão 20.0.1 Talvez quando você veja esse vídeo já tenha uma versão mais nova Então você sempre baixa a última versão E é só clicar aqui em download, beleza? Ele vai mandar aqui pro Mega, no caso, né? E vou fazer o download aqui do Farmware Tá, enquanto ele faz o download do Farmware, a gente vai baixar também as prodkeys Que também é necessário isso Então eu vou vir aqui, ó, no mesmo site Vou deixar o linkzinho aqui pra vocês E vocês vão baixar as prodkeys Vou baixar a última versão aqui também, que é 20.0.1 Opa, peraí Aqui, ó, as prodkeys, 20.0.1 Deixa eu vir aqui na minha área de trabalho Nintendo Switch Prodkeys Beleza Baixei os prodkeys e o Farmware A gente vai fazer a instalação deles no Hildings agora, tá? Como que eu faço isso? Primeiro eu vou vir aqui nas prodkeys Que eu acabei de baixar Ó, é esse arquivinho aqui, tá lá no prodkeys.net Eu vou dar um extrair nele Eu vou vir aqui em extrair para prodkeys.net Vou abrir a pastinha E vou copiar esses dois arquivos aqui Então eu vou dar um Ctrl C Ou você pode clicar com o botão direito Depois de selecionar os dois E dar um copiar aqui em cima, tá? Onde a gente vai vir? É só você vir aqui em File Open Hildings Folder Vai acessar a pastinha System de vocês E dar um Ctrl V dentro dessa pastinha No meu caso ele já tem os arquivos Que eu já estou utilizando Hildings Mas eu vou dar um Substituir aqui Só para vocês verem que está rodando certinho, beleza? Depois de instalar as keys Você vai instalar o firmware No caso você vai vir aqui em Actions E aqui tem Install Firmware E você vai instalar esse daqui, ó XC or Zip É só clicar nele Abrir Na pastinha lá que a gente baixou o firmware E fazer a instalação dele aqui, tá? É só clicar em cima mesmo do arquivo Zip E clicar em Abrir Eu não vou fazer a instalação porque eu já tenho ele instalado Mas se você quiser fazer essa instalação Ele vai dar uma mensagenzinha de sucesso Feito isso O emulador de vocês já vai estar pronto Para rodar qualquer jogo do Nintendo Switch, beleza? Só que aí o que a gente tem que fazer agora Configurar o controle de vocês E configurar a pastinha de jogos Eu sempre recomendo vocês Terem uma pastinha separada Então no meu caso aqui Eu criei essa pasta Chamada Nintendo Switch Eu já posso até deletar esses arquivos aqui dentro, tá? O firmware, o prodquise Porque ele já está instalado no meu emulador E dentro dessa pastinha aqui Eu vou criar uma nova pastinha Chamada RUNS Que aqui vai ser onde a gente vai colocar os nossos jogos Pode ser qualquer nome Pode ser RUNS, jogos RUNS ou é por costume mesmo O que você vai fazer? Você vai vir primeiro aqui em Opitions E vai vir em Settings Tá? Primeiro de tudo a gente tem que configurar o Game Directory nosso Beleza? Então aqui, ó Tá vendo que tá escrito Game Directory Eu vou adicionar aquela pastinha que eu acabei de criar Então é só a gente clicar aqui em cima, ó Em Adicionar Achar a nossa pastinha lá de RUNS, né? No caso aqui, ó Nintendo Switch RUNS E eu vou selecionar a pasta Então agora todos os jogos que eu colocar dentro dessa pasta Ela já vai aparecer aqui pra mim no No meu Nintendo Switch pra eu jogar, beleza? Eu vou dar um Aplicar aqui, certo? Pra ele aplicar No meu caso, como não tem nenhum jogo novo ali Não vai estar aparecendo E... Bom, agora a gente só falta configurar o controle Fazendo a configuração do controle O emulador de vocês já vai estar pronto pra rodar lisinho É... Vocês vão ir aqui em cima No Input Beleza? E aqui A gente vai estar desse jeitinho, né? Então vocês ligam o controle aí de vocês Eu vou até ligar o meu de novo aqui Só pra ficar bonitinho Opa E aqui a gente vai selecionar, ó Aqui tá Player 1, certo? Input Device A gente vai selecionar o controlador de vocês No meu caso Deixa eu atualizar aqui pra ele pegar É isso daqui Xbox One Controller Ó Já pegou o Xbox One Controller aqui, meu Beleza É... Pra fazer a configuração Certinha É só a gente clicar em cada botão Ele já vai, ó No meu, no caso Como ele já pegou Ele já identificou todos os números O único ponto que eu recomendo pra vocês Pra não dar confusão É que o Nintendo Switch Ele é o... Ele é... Ao contrário As letras do controle dele Então aqui no A Ele vai linkar como B O B vai linkar como A O XY E o YX Tá? A gente pode consertar isso Só clicando em cima da letra aqui Então, ó O A Eu vou lá no meu controle e aperto A O B Eu vou lá no meu controle e aperto B O X O X E o Y É... Eu faço isso porque Eu não tenho costume de jogar no controle do Switch É... Na hora que eu tô jogando É que eu me confundo porque Ele dá as letras de acordo com o controle E eu prefiro usar a letra do meu controle da Xbox Mas caso você Prefira do jeito que tá ali mesmo Ou teu controle seja um controle de Switch Não tem problema Mas é isso, galera Feito isso daqui É só vocês dar um OK Dar um OK Os jogos Eu não vou mostrar como fazer O download de jogos nesse vídeo Eu vou fazer um outro vídeo Pra não ter nem problema de copyright Nem nada Eu vou ensinar a instalar o jogo Fazer as atualizações Mas feito isso É só vocês Clicarem aqui O joguinho já vai estar aqui pra vocês E vamos ver se ele vai rodar Vou abrir com o Bryant Diamond Sempre a primeira vez Que vocês for abrir ele Ele vai carregar esses shaders Então demora um pouquinho mais Só que depois Nas próximas vezes É um pouquinho mais rápido Vou adiantar aqui o vídeo Galera Como vocês podem ver aqui Carregou certinho o jogo Beleza Rodando lisinha O controlador funcionando também Caso vocês queiram fazer Jogar em tela cheia É só vocês apertar F11 Aqui pra mim Ele não vai aparecer certinho Porque eu tô capturando a tela Então ele vai ficar aqui A tela preta pra vocês Mas deixa eu voltar aqui Normal Mas apertando F11 Vocês jogam em tela cheia também Vou clicar aqui Só pra tela ficar maior E bom É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Peço novamente ajuda pra vocês Que agora que eu tô começando o canal Pra dar aquele likezinho Compartilhar com os amigos Se possível Se inscrever né E deixar um comentário aí Pra ajudar a gente a engajar Beleza Vou voltar ainda Essa semana Já com um vídeo Explicando como que faz A instalação dos jogos A atualização de DLCs E tudo mais Que é bem tranquilo também E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E tchau tchau Até a próxima E aí Tchau